Música Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix Este é o seu informativo Galvez e essas são as manchetes desta quinta-feira Hoje dia 16 de julho de 2015 Atletas de Fernandópolis conquistam duas medalhas de prata nos Jogos Regionais de Penápolis Santa Casa premia a vencedora de concurso das frases Foco na Segurança Polícia ambiental realiza a operação 9 de julho Rapaz é decapitado e policiais matam suspeitos em Paulo de Faria Polícia Civil prende trio suspeito de explodir caixas eletrônicos E hoje você ainda tem a palavra do Pastor Daniel A palavra de fé aqui no nosso Informativo Canal 10 Que volta em dois minutinhos Polesporte A mais bonita e com maior estoque de toda a região São duas lojas Uma na Rua Brasil No centro de Fernandópolis E outra na Rua Amazonas No centrão de Votuporanga Sempre com o melhor atendimento pra você Tudo em calçados Bateriais esportivos para todos os segmentos É com a Polesporte Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos E tudo o que você precisa do seu esporte favorito Na Polesporte Além de você pagar baratinho Você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região Uma grande equipe de colaboradores ajudando você A economizar com um atendimento diferenciado Polesporte Comando da Sandra Amado Zé Antônio Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 Ou 3442-6995 Polesporte A melhor loja de produtos esportivos da região Supermercados Pessoto Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Coab Antônio Brandini E Pessoto Extra no CDH São 3 supermercados para melhor de atender Extra qualidade no atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo para fazer você muito mais feliz Preços baixos todos os dias Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar Cheque pré para 60 dias No Pessoto Flex, Pessoto Extra e Pessoto da Coab Antônio Brandini Você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto Posto Boa Vista A máxima qualidade para você e para o seu automóvel Completa a loja de conveniência Aberta 24 horas Posto com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista Agora com a novidade Gasolinha original premium Com autoquitalagem Que deixa seu carro muito mais Potente Esta qualidade você só encontra aqui Posto Boa Vista Aqui somos apaixonados por carros Mais uma vez as nossas saudações A você meu caro telespectador da TV Cabo Mix Que nos acompanha pelo Canal 10 E você também internauta Que nos acompanha pelo canal 10.com.br E ainda pelo Youtube Eu sou o Reginaldo Brado E estou com você todos os dias Aqui no nosso informativo em 3 horários Meio dia, 6 da tarde, meia noite E ainda uma reapresentação Às 7h30 da manhã A primeira notícia é que os atletas Da equipe do Karatê de Fernandópolis Participaram no último fim de semana Para a 49ª edição Dos Jogos Regionais em Penápolis A equipe formada é pelos atletas Adalto Guarnieri Ricardo da Silva Teodoro dos Santos Fernando Iromoto da Silva Isabela Gazola Jean da Silva dos Reis Rafael Bernardo Rosário Bruno Veira Duarte Rafael Schneider Batista Olimpo Se empenharam Se empenharam muito Apesar da falta de treino Por causa do trabalho e faculdade Mas deram o seu melhor Os atletas Adalto Guarnieri Ricardo da Silva Teodoro dos Santos E Fernando Iromoto da Silva Conquistaram uma medalha de prata No Cata M Equipe Cata M Equipe Do atleta Adalto Guarnieri Que conquistou a outra medalha Na categoria de até 60kg Os demais atletas Ficaram entre os seis primeiros colocados A equipe do Karatê Agradece a atenção dada pelo secretário de Esporte Rodrigo Garcia E a prefeita Anabim Pela equipe da Cozinha Pelos motoristas E por toda a comissão Realmente eles estão de parabéns Vieram Mostraram ao que vieram Aos Jogos de Penápolis O Adalto Guarnieri Já é uma das pessoas Que sempre está aqui Frequentando o nosso informativo Canal 10 O Ricardo também Que joga basquete com o Edner Enfim, um pessoal realmente muito bacana Que realmente mostraram Ao que vieram E fizeram um bom trabalho Fizeram uma excelente participação Uma excelente participação Da 59ª edição Nos Jogos Regionais em Penápolis Mostrando a nossa Fernandópolis Para a região de Arastatuba O que é muito importante Sem dúvida alguma E faz realmente com que Nós nos orgulhemos muito Desses nossos atletas A gente fica realmente muito feliz Parabeniza o Adalto Parabeniza também o outro rapaz Ou o nosso querido colega Hein? O Ricardo O Ricardo E o Fernando Iromoto Enfim, toda a equipe Por ter mais uma vez Mostrado o seu bonito trabalho O seu bonito empenho Em nós De nossa Fernandópolis Para Penápolis E para vários lugares Onde eles realmente mostram Aquilo que eles sabem fazer Os nossos mais sinceros Parabéns Ora, já estão à venda Os convites para a sétima Happy Hour Do Conselho da Mulher Empresária De Empreendedor O CMEE Neste ano O evento vai acontecer No dia 20 de agosto A partir das sete e meia da noite No LAPED Eventos Com o tema Balada Happy Hour Vai contar com o cardápio especial DJ Sorteio de brindes E uma apresentação de dança Feita por Leidiane Santana De acordo com a presidente do CME Vanessa Franci Chime Rossi O Happy Hour É um importante momento Para as empresárias Fazerem novos contratos O evento E une as empresárias Para uma noite agradável Que une diversão E troca de conhecimento Sobre os negócios Explica Os convites Já estão sendo comercializados E podem ser adquiridos Pelo valor de 50 reais Com as direturas Do CMEE Parabéns aí, né? O empreendedorismo feminino Está cada vez mais presente É chover no molhado Falar que agora é que são elas, né? Porque nós temos Só aqui em Fernandópolis Várias profissionais Do sexo feminino Que tão bem desempenham O seu papel Nós temos uma prefeita Nós temos delegadas Enfim, nós temos Várias grandes profissionais Que mostraram realmente O valor que a mulher tem E no Brasil Nós temos a nossa presidenta Dilma Rousseff Que está fazendo o seu trabalho Muitas vezes criticado Mas na maioria das vezes Aprovado Uma vez que ela foi eleita Democraticamente Pelo povo Então A todas as mulheres Aí o nosso respeito O nosso carinho E é claro Sempre aprender mais Sempre se instruir mais É sempre muito bom Vai fazer bem Vai acrescentar cada vez mais Para os seus conhecimentos E vocês Mulheres empreendedoras Estão realmente Mostrando um ótimo trabalho Ao que veio, né? E fazendo um ótimo Sempre ótimos negócios Nós temos excelentes empresárias Aqui em nossa Fernandópolis Tem muitas clientes empresárias Que sempre Está apoiando Os nossos trabalhos Aqui Em qualquer trabalho Que a gente faça Em relação à imprensa Então A todas as mulheres E empreendedoras Em Fernandópolis O nosso respeito E o nosso carinho Bem, vamos agora Para mais uma notícia O deputado federal Falso Pinato Do BRBSP Apresentou o projeto De lei 2329 Barra 2015 Que dá preferência Ao profissional De segurança pública Das polícias Federal Rodoviária Federal E ferroviária Federal Além da polícia Civil e militar E do corpo de bombeiros Na aquisição De viaturas Leiloadas Nas suas respectivas Corporações Segundo o projeto O benefício Será aplicado Apenas às ofertas Que forem até 10% Menores que as melhores Propostas apresentadas É uma maneira De valorizar Esses profissionais Que estão Na linha de frente Do combate à violência Suas vidas São mais expostas Do que as dos cidadãos comuns Um levantamento Do anuário brasileiro De segurança pública De 2014 Revela que Nos últimos 5 anos Foram assassinados Cerca de 2 mil policiais Em todo o Brasil Argumenta o republicano Na justificativa do projeto Na avaliação do parlamentar As condições de trabalho E remuneração Desses profissionais Não estão À altura dos riscos Que eles se submetem Equipamentos E armamentos Obsoletos Realização de poucos Adestramentos de tiro E instalações Dos quartéis Em delegacias Inadequadas E muitas outras Problemas Ademais É sabido De todos Que a remuneração Desses policiais De modo geral Não é proporcional Às responsabilidades E aos riscos Assumidos por eles No cotidiano No dia a dia Acrescenta o deputado Outra coisa Que é chover no molhado É criticar Como o nosso policial É tratado Neste país Como o nosso professor É tratado Neste país Quer dizer As pessoas Que são Deveriam ser muito bem Remuneradas Para servir A nossa população Simplesmente não são Também os profissionais Da saúde Outros que são Extremamente mal Remunerados Neste país Realmente mostra A falta Total De administração Que este país tem Em vários segmentos Sobretudo Nas nossas Mais eternas necessidades Não dá para entender Por que Esse tipo de coisa Acontece Então Se tem um deputado De repente Pensando Nos policiais Ele está pensando Realmente Tarde Porque deveria estar Não ele Mas o parlamento Pensando Disso aí Muito antes E agora Como ele está no poder Está mexendo doce Está mostrando realmente O seu trabalho Ao que veio Parabéns Mais uma vez Sem qualquer Puxação de saco Ao senhor deputado Fausto Pinato Pela iniciativa E queira Deus Queira Deus Que no futuro Muito próximo Mas muito próximo mesmo Os nossos queridos policiais Sejam realmente Remunerados Recebam armamento A altura Para eles combater O terrível problema Que é o narcotráfico Sobretudo nos grandes centros Mas aqui também No interior A coisa não está fácil Está complicada A gente sabe que Vira e mexe Sempre tem um assassinato Alguma coisa aí Ligada ao narcotráfico Então eles precisam Realmente de armamentos Adequados Para poder combater O crime organizado Que é realmente Um mal Que se alastra Nesse país Então Tem que ser Muito bem preparado Tem que ser Muito bem remunerado Porque são Pais de famílias E que não tem Do hipócrita Da hipócrita Comissão Dos direitos humanos Nenhum tipo De apoio Que neste país Direitos humanos É para defender Bandido Canalha E ordinário É por essas e outras Que a comissão Dos direitos humanos Realmente são Extremamente criticadas Inclusive por mim Olha no Brasil Pelo nono ano consecutivo A festa do Arraiado Divino Realizada em Contagem Minas Gerais Na região metropolitana De BH Belo Horizonte Elegeu o rostinho Mais feioso do país Em um sertane No qual o lema É bonito ser feio Sempre foi levado a sério O carregador Ângelo Ramos De 37 anos Conhecido como Tartaruga Ninja Levou a melhor E alcançou o primeiro lugar Sendo agraciado Com o título De feio profissional Eleito na noite Do último domingo Dia 12 O homem mais feio Do país Foi para casa Com 5 metros De linguiça Uma foice E um litro De cachaça ruim Além de mil reais Em dinheiro Já no segundo colocado Luiz Armando Porto De 42 anos Intitulado como Feio sobre 20 Embolsou 100 reais Em notas de 2 Um pôster Do Tirica E uma escova de dente Usada Conforme a organização Do evento Ele também atende Pelo apelido de Chuck O boneco assassino De Marquirino De 53 anos O terceiro mais feioso E conhecido por bigode Foi premiado Com 50 reais Em moedas Um relógio Do bem 10 E além do título De feio amador O trio Foi eleito Por 10 jurados Que segundo o organizador Entendem de feiura O público O público que prestigiou O evento Afamado Precisou doar Um quilo de alimento Não perecível Para ter acesso Ao desfile Dos candidatos É uma brincadeira Jocosa Realmente que faz parte Da cultura Do pessoal De contagem No estado de Minas Gerais E que realmente É bastante divertido Essa história Que o cara O feio tem que ganhar Um relógio do bem 10 Cara Eu tenho um Será que tem alguma coisa a ver? Até que eu não sou tão feio assim Mas enfim É brincadeira Essa parte Grandes feiosos Entraram para a galeria Do meio artístico A gente vai lembrar Infelizmente Acho que Só o Marquito Que está vivo Mas o Pedro de Lara O Tchau Macalé Deixa eu ver quem mais Vários artistas assim O Tiririca O Tiririca é uma caricatura Ele não é daquele jeito Como ele se veste Mas enfim Essas pessoas Que são consideradas Os feios profissionais Eles realmente fizeram fama Em cima Da feiura deles Em cima da forma Tem também aquele rapaz O Rodelo Enfim Que ele faz aquelas coisas Que eu não vou repetir aqui Mas enfim São os feios profissionais E é claro Que é uma brincadeira Aqui já tivemos Aqui parece que Algumas emissoras de rádio Outra hora já fez Alguns concursos aí E alguns candidatos aí Foram os contemplados Não vamos aqui falar Quem foi Porque é desagradável Mas enfim Foram eleitos Pela população Então é claro Que a gente deve Levar isso de uma forma Bem humorística Bem agradável Porque é tudo Uma brincadeira Ninguém é totalmente bonito Ninguém é totalmente feio Todos nós temos Alguma beleza Alguma beleza interior Tem várias atrizes Eu me recordo muito bem Eu estava vendo uma peça Quando eu fiz 18 anos Eu fui para São Paulo E fui assistir uma peça Junto com alguns professores Porque eu era um dos alunos melhores Da escola E como eu já tinha 18 Eu estava atrasado um ano Porque eu estava no terceiro colegial Eu fui assistir A peça O Calcutá E tinha uma atriz Caramba Vou falar o nome dela Manuela Assunção Quando eu vi ela no palco Eu falei Mas que mulher linda E não sei o que Papapá Eu vou pegar pelo menos O autógrafo Naquele tempo Que tinha selfie Eu ia tirar uma foto Ao lado dela Mas quando eu fui Lá no camarim Para ter acesso a ela Eu falei Eu vim atrás A Manuela Assunção Ela falou Sou eu Eu falei Você Caramba Sem maquiagem A coisa fica complicada Mas são coisas da vida A gente muitas vezes Vê aí muitos artistas Eles na televisão É uma coisa Fora da televisão É outra coisa Mas enfim É só ter esse exemplo Da atriz Para dizer que nem todo mundo É totalmente bonito Nem todo mundo É totalmente feio Há sempre um Como é que é Um chinelo velho Para um pé doente Vamos para a próxima notícia Olha A Secretaria Municipal De Trânsito Semultran Está reforçando A sinalização de solo No cruzamento Da Expedicionários Com a Avenida Belo Horizonte Nas proximidades do frigorífico O objetivo é melhorar A visibilidade de motoristas E pedestres na região Garantindo mais segurança Ao trânsito A equipe da Semultran Realiza esse trabalho Routineiramente Em todas as ruas da cidade Nossa equipe Realiza esse trabalho Constantemente Procurando manter A sinalização Sempre reforçada Principalmente nos cruzamentos Para garantir A segurança de pedestres E motoristas Explica o secretário Ricardo Correia Claro A cidade vai crescendo E com ela Também crescem Os seus problemas Então evidentemente A nossa população Tem que ter Muito mais segurança E é claro Com a sinalização Colocada em ordem Pelo secretário Ricardo Correia E por toda a equipe Do executivo Da prefeitura Sem dúvida alguma A gente vai ter assim Um trânsito melhor Um trânsito realmente Sobretudo nos horários De pico Que são os horários Que correspondem Entre 6 da manhã E 9 horas da manhã 6 às 9 da manhã Ou das 11 até as 13 horas Ou das 17 até as 20 horas São os períodos assim Que a cidade fica mais movimentada Por uma série de fatores As pessoas saindo do trabalho Outros indo para a faculdade E evidentemente Aquele trecho da inspecionária Já é muito É muito movimentado Então garantir a segurança Dessas pessoas É fundamental Vai fazer muito bem E sem dúvida alguma A prefeitura está fazendo Realmente a sua parte Atuando E atuando muito bem Em toda a nossa querida Fernandópolis Garantindo aí Segurança Para os pedestres Para os motoristas E também para os Enfim Para os ciclistas E mototaxistas E por aí vai Todos os istas possíveis Nos nossos Expedicionários brasileiros Olha o Crasum Vida Nova Promoveu dentro Do serviço de convivência De fortalecimento De vínculos Para as famílias Beneficiadas Dos programas De transferência De renda E familiares Do PAIF No último dia 6 de julho Uma pré-conferência De assistência social No evento Foi explanado O tema Consolidar Suas Política nacional De assistência social Que esclarece Sobre o que são Políticas públicas A quem designa Assim como a importância Da participação Da sociedade civil Na elaboração E na fiscalização Das políticas públicas No seu território Após orientações Dividiu-se O número de participantes Em três grupos Para discussão E debate Sobre as políticas De assistência social No município De Fernandópolis E a necessidade De melhorias Tanto no ambiente Municipal Como estadual E federal Os interessados Em saber mais Sobre o assunto Devem se dirigir Ao Crasum Vida Nova Localizado na rua Maragogipe Número 45 No bairro São Cristóvão Mais informações Poderão ser obtidas Pelo 3462 3578 A grande real É que Para que servem As políticas públicas Para atender Evidentemente O que a população Realmente necessita Por que Que um presidente Governa Por que que um governador Governa Por que que um prefeito Governa Para o social Para a maior parte Da população Ocorre que Muitas vezes A população Sobretudo mais pobre Fica sempre A mercê Fica sempre A mais esquecida Né Vários problemas Acontecem E é o pobre O que leva Sempre a pior Em todas as situações Mas a grande Realidade É que Nós Evidentemente Devemos saber Como Exercer a nossa Cidadania Participando de uma Palestra como essa Você pode inclusive Saber No 3462 3578 Como participar Evidentemente Você vai estar Ciente Dos seus direitos E deveres Porque a gente Não pode ser Nem um pouquinho Escravo Das palavras Dos homens poderosos A gente tem que Sempre questioná-los Sempre Pergunte Se você está Em uma sala de aula Em uma palestra Não tenha vergonha De erguer a mão Ah, mas eu vou fazer Pergunta boba Pergunta boba Não existe Existe pergunta Existem questões E você sem dúvida Alguma A sua dúvida Pode ser a dúvida De muitos Que estão também Com a mesma vergonha De lhe perguntar Então participe sempre Ninguém neste mundo É mais importante Para você Do que você mesmo Então defenda-se Cada vez mais Exerça o seu direito De cidadão Eu acho que isso É fundamental Todos nós Temos que ter Essa consciência Que nós pagamos impostos Nós pagamos O salário De muitas pessoas Da coisa pública Então a gente É patrão deles A gente não é Empregado deles A gente não tem Que bater continência A gente não tem Que ter medo De perguntar De forma alguma A gente tem que ter Sem dúvida alguma Muito mais Como eu posso Assim dizer para vocês Muito mais segurança Naquilo que a gente faz Sem dúvida alguma Vamos para Antes pela última informação Aqui no Brasil A ONU-SEF Alerta que 42 mil menores Podem ser assassinados No Brasil Até 2019 A estimativa Compõe um estudo Que marca 25 anos Do Estatuto Da Criança e do Adolescente O ECA Baseado em dados Do Departamento De Informática Do Sistema Único De Saúde O documento aponta Que a soma Iniciada em 2013 Poderá ser alcançada Caso as condições Atuais de legislação Nacional Sejam mantidas O número De assassinatos De menores De 18 anos Dobrou Desde 1990 Passando de 5 mil Para 10 mil e 500 casos Há dois anos Aproximadamente 28 vítimas Por dia Destaque Para meninos Negros Pobres E que vivem Na periferia Das grandes cidades A quantidade De ocorrências Deste perfil É quase 4 vezes maior Se compararmos Aos homicídios Registrados Entre jovens brancos Atualmente Segundo a Unicef O Brasil está No segundo lugar Entre as nações Com o maior número De assassinatos De meninos E meninas De até 19 anos A Nigéria Lidera Esta relação E que pena Que a situação Tenha tomado Então Vamos entender Para que está servindo O ECA 25 anos Não é para defender O menor É isso que Eu sempre questiono E eu tenho certeza Que você Meu caro telespectador Meu caro internauta Também questiona O ECA Foi criado Há 25 anos Em 1990 Para defender O menor de rua Que se prostituía Que apanhava De pessoas maiores Que sofria Agressões De todos os tipos E se eles As maiores vítimas Continua sendo vítima Para que que serve O ECA Eu só queria entender Para defender Vagabundo Para formar Marginalzinho Para fazer Um monte de caca Que o ECA Anda fazendo Há 25 anos Quer dizer Os maiores interessados As maiores vítimas Que eram para ser Protegida Pelo Estatuto Da Criança Do Adolescente Simplesmente Não são protegidas Não são protegidas Dobrou E se dobrou É sinal Que o ECA Não funcionou O ECA Não funcionou Um quarto de século E não se resolveu O maior problema Então Que direitos humanos Nós temos Neste país Que segurança O nosso menor O menor Desamparado Tem neste país Né A gente cansa De ver A gente cansa De ver Que muitos pais Irresponsáveis Que terceirizam A educação Para a escola Não cuida Quantas meninas De 12 e 13 anos Estão aí Grávidas Quantos meninos De 12 e 13 anos Não estão aí Já usando o crack Destruindo a sua própria vida Para que que serve o ECA Eu só queria Que vocês me explicassem Né Se tiver alguém Do órgão aí Responsável aqui Em Fernando Está convidado Pode vir aqui No canal 10 O nosso telefone É o 3462 66 6668 3462 6668 Os senhores Têm o direito De resposta Porque eu queria Muito Ter esta resposta Para que que serve O ECA Se as maiores Vítimas As maiores Vítimas Simplesmente Não estão Sendo beneficiadas Em absolutamente Nada Um quarto De século 25 anos Se passou E nada Foi Resolvido A penúltima notícia Do colaborador Do colaborador E também Do paciente O texto Ganhador Foi escolhido Pelos membros Da comissão Segurança Do paciente Após De uma análise Criteriosa Como prêmio Roseli recebeu Um oxímetro Digital Gentilmente doado Pela enfermagem Médica Produtos Produtos De hospitalares E serviços De enfermagem Além do prêmio A frase Será utilizada Nas campanhas De conscientização Promovidas Pela Santa Casa Para Roseli Essa foi uma forma De demonstrar A preocupação Com o bem-estar Do paciente E também Do colaborador Mesmo na correria Do dia a dia Nós temos Que nos preocupar Nós podemos Deixar os procedimentos Ou equipamentos De segurança De lado Às vezes Até Nos tomam tempo Na execução Do nosso trabalho Mas nos protegem De vários perigos Que nos rondam Diariamente Enfatiçou ela Então vamos cuidar Cada vez mais Dos nossos pacientes E também Dos nossos colaboradores Sim Uma pessoa Que trabalha Na saúde Ela precisa Às vezes De um colo De um carinho De um respeito Porque é Extremamente estressante Quem trabalha Na saúde Quem trabalha Na educação Quem trabalha Na segurança Quem trabalha Com o público Sofre muito É muita angústia Você muitas vezes Leva o problema Para a sua casa Porque você Tem sensibilidade Existem certas situações Certos casos Na vida da gente Nós somos seres humanos Nós temos sentimentos E muitas vezes Você se sente impotente Sobretudo o pessoal Da saúde O pessoal da segurança E até mesmo Nós que trabalhamos Na educação No jornalismo também Enfim Nós nos sentimos Impotentes Para não poder Resolver o problema Do nosso semelhante Como a gente gostaria De resolver No meu caso Tirar uma pessoa Das trevas Da ignorância Ou até mesmo Das drogas Que lamentavelmente A gente vê Com muita frequência No jornalismo A gente não conseguir Muitas vezes Divulgar Ou mostrar Realmente a realidade Hoje Ontem mesmo O Wesley mandou Para mim um vídeo Muito interessante De um segurança Reclamando Da falta de direito Que nós temos Nós não temos direito Nenhum pessoal Hoje bandido Faz e acontece E o cidadão comum Está com as mãos atadas Nós estamos presos A polícia Está também Com as mãos atadas Porque a nossa justiça Ela funciona Só que com Com duas letrinhas Na frente O I e o N Injustiça Muitas vezes Nós sofremos Diariamente O medo O terror Outro dia Eu vi No programa Cidade Alerta Uma menina Foi trabalhar Quatro horas da manhã Passou perto De um lixo humano Que foi lá Arrastou ela E cometeu estupro Gente Aí de repente Alguém vai para a cadeia Pega Detona com esse infeliz E aí vem a comissão Dos direitos humanos Defender esse tipo de gente Pelo amor de Deus Gente Pelo amor de Deus Sabe Vamos parar com essa inversão De valores E vamos olhar Com carinho Por quem trabalha Por quem realmente Faz aquilo De bom Eu estava vendo Um documentário Outro dia Na internet Sobre a rota E a frase Que o coronel Disse de uma forma Muito bonita Infelizmente Eu não me recordo O nome dele Ele falou Ninguém Trabalha Mais os direitos Realmente humanos Do que o policial E eu concordo Com ele É o policial Que põe a cara É o policial Que vai defender A população A comunidade Ah tem policial Corrupto Tem Pula esses canalhas Manda embora Mas policial decente Que é a maioria Tem que ser defendido E muito defendido Pessoas que trabalham Na educação Que é o meu caso Também Que é o caso Dos meus colegas A gente tem que ser defendido Tem que ser protegido Pessoas que trabalham Na saúde Precisam ser protegido Daqueles casca grossa Daqueles ignorantes Daquelas topeiras Que pensam Que sabem tudo E não sabem nada Chega lá Com aquela maior Falta de educação Em lugares públicos Em pocinhos Achando que pode Tudo pode nada Tenha respeito Respeite um funcionário Se você der o respeito Ele vai te respeitar Entendeu? Então vamos Vamos colaborar Com as pessoas Às vezes Ah mas tem umas enfermeiras Que é casca grossa Chega com a educação Eu duvido Que ela vai ser casca grossa Com você Bom dia Por favor Eu gostaria de saber Uma informação Ela vai te dar Informação Agora você chega Com casca e tudo Que é o que? Que ele te bota no colo? Dá licença né Quer dizer Muitas vezes o povo É culpado Por certas situações Pode ter certeza A última é do Brasil Olha Criminosos cometeram Cerca de 161 mil Tentativas de fraude Ao consumidor Só no mês de maio O levantamento Feito pela Serasa Esperen Leva o conto Chamado roubo de identidade Quando o bandido Usa os dados De outra pessoa Para fazer algum tipo De compra Por exemplo Que é claro Ele não vai pagar Uma das tentativas De fraude Mais comum Foi a emissão De cartões de crédito Que o criminoso usa Para gastar E depois deixa A conta para a vítima A lista Tem ainda A compra parcelada De eletrônicos E celulares Usando uma identidade falsa Além da abertura De conta em banco Com o nome de outra pessoa O número de tentativa De fraude Em maio Foi menor Que o de abril E também representa A queda na comparação Com o ano passado 2014 Algo que para especialista É fruto da economia ruim Já que com menos gente Comprando Também diminuiuia A quantidade de alvos De criminosos O setor de telefonia Foi o líder Em tentativa de fraude Seguido pelos serviços E pelo setor bancário Para não ser Mais uma vítima A Serasa Recomenda por exemplo Rasgar Antes de jogar No lixo Papéis Que contenham Um número Do seu CPF E outras informações Pessoais E tomar muito cuidado Antes de se cadastrar Em sites de compras Desconhecidos Isso aí é Gente Vamos usar o bom senso Eu sou contra Até aquela história Do nota fiscal paulista Eu nunca Dei o número Do meu CPF Para a nota fiscal paulista Ah, mas de repente Você ganha prêmio Olha Nunca ninguém te dá nada Não, companheiro Você pode ter certeza disso Alguma coisa Você vai ser cobrado Teve até uma professora Amiga minha Eu não vou falar o nome Mas ela teve Depois Ela não declarava Uma renda que ela tinha E de tanto Ela da nota fiscal paulista Falou Mas como é que você gastou Tanto se você ganha tanto Foi, caiu na unha fina E aí a coisa Fica complicada Então ninguém precisa saber O quanto você gastou Que você deixou de gastar É problema seu Você que está pagando Pombas O dinheiro não está ali limpinho Você não ganhou O que o seu suor O governo não tem que saber De nada Vamos parar com isso Sabe Vamos parar com essa história Você comprou Você pagou Para isso você trabalhou Para ter Eu sou contra esse negócio Ah, porque De repente a gente ganha Prenda é nada Isso aí O que você ganha É pouco Perto Do tanto Que você já gastou Na tua vida Vamos parar com essas balelas Com essas ilusões Vamos mudar de assunto Se não Os homens Manda prender nós Aqui Vamos lá Olha, você está com desânimo Você está com tristeza Ligue neste número 3462 3227 Diz que paz Diz que paz É uma palavra amiga Para todas as horas De sua vida Você pode inclusive Acessar o site www.disquipaz.com.br Todos os dias Uma nova mensagem Para você E hoje Meu caro Edner É dia do comerciante É dia dos nossos patrões Porque afinal de contas Quem trabalha em comunicação Em Fernandópolis Em qualquer lugar do mundo Ele depende do que? Do anunciante Se não é o anunciante pagar A gente não ganha nada Então A todos os comerciantes Que estão nos acompanhando Se eu for começar A citar os nomes Dos comerciantes Que eu conheço Em Fernandópolis A gente vai até Às seis horas E dá para amendar Com outra edição Que graças a Deus A gente conhece bastante gente Então a todos os comerciantes Que estão nos acompanhando Nosso abraço Nosso carinho Muito obrigado Por vocês fazerem parte Aqui do nosso canal 10 Vocês que colaboram Aqui com o nosso canal 10 Vocês que também colaboram Com os meus outros serviços Comerciais aí pela cidade O meu muito obrigado O meu carinho E se eu vivo aqui em Fernandópolis Há vinte e... Quantos anos? Vinte e seis anos Vai completar agora No mês de outubro É porque vocês me ajudaram Vocês são os meus patrões E a vocês eu tenho o maior respeito E o maior carinho Tá bom? Daqui a pouquinho Daqui dois minutinhos Eu volto com o noticiário policial Polesporte A mais bonita E com o maior estoque De toda a região São duas lojas Uma na rua Brasil No centro de Fernandópolis E outra na rua Amazonas No centrão de Votuporanga Sempre com o melhor atendimento Pra você Tudo em calçados Materiais esportivos Para todos os segmentos É com a Polesporte Polesporte Bolas Chuteiras Tênis Uniformes esportivos E tudo o que você precisa Do seu esporte favorito Na Polesporte Além de você pagar baratinho Você tem as melhores condições De pagamentos De toda a região Uma grande equipe De colaboradores Ajudando você A economizar Com um atendimento Diferenciado Polesporte Comando da Sandra Amado São três supermercados Para melhor lhe atender Extra qualidade No atendimento Diferenciado Flexibilidade No pagamento E tudo pra fazer Você muito mais feliz Preços baixos Todos os dias Açougue Mercearia Padaria Feirinha E restaurante Com o que há De melhor Pra você E tem a quarta 10 Com promoções De arrepiar Cheque pré Para 60 dias No Pessoto Flex Pessoto Extra E Pessoto da Coab Antônio Burandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto Posto Boa Vista A máxima qualidade Para você E para o seu automóvel Completa a loja De conveniência Aberta 24 horas Posto com a qualidade Ipiranga Posto Boa Vista Agora com a novidade Gasolina Original Premium Com autoquitalagem Que deixa seu carro Com muito mais Potente Esta qualidade Você só encontra aqui Posto Boa Vista Aqui somos apaixonados Por carros Como sempre acontece Neste segundo bloco Nós dedicamos Ao noticiário policial Na região O comandante Do 4º Batalhão Da Polícia Ambiental Informou que Entre os dias 9 e 12 de julho Deste ano Foi desencadeada A operação 9 de julho Com o objetivo De incremento Da fiscalização Dos atos De caça E de pesca Bem como De transporte De produtos Adivindos Dessas atividades Como potencialização Da visibilidade Do policiamento Ambiental Seja nas ações Embarcadas Ou desembarcadas Conforme disposto Do calendário Operacional Da unidade Ao praxe O praxe Policial Predatória Predatória Em áreas Em áreas De interesse De pesca Cerca de 331 policiais Militares Ambientais Participaram Da operação Distribuídos Em 117 Viaturas Patrulhas Terrestres E 37 embarcações Que produziram 232 horas Navegadas Resultando Em 533 Veículos Vistoriados Na abordagem De 1268 Pessoas Dessas 5 Pessoas Foram conduzidas Ao distrito Policial E 3 Foram presas Em flagrante Delito Por posse Ilegal De arma De fogo E foram Apreendidos 3 armas De fogo E 25 Munições De diversos Calibres Fiscalizadas 278 Embarcações Sendo que 10 barcos E 8 motores 80 redes De pesca Que totalizaram 3.692 metros 8 tarrafas E 64 quilos De pescados Foram apreendidos E lavrados 29 autos De infração Ambiental Por pesca E 15 por prática De ato De caça Sendo apreendidas 33 aves Silvestres E 33 gaiolas E as alçapões Que coisa né As pessoas Lamentavelmente Apesar da evolução Do tempo Ainda continuam Agindo De forma errada Não se entende Por que Parece que O proibido É sempre mais interessante É sempre muito bom Só que Quando a casa Cai né Companheiro A coisa Realmente Pega E eles Acabam Realmente Se lascando E acaba Acontecendo O que aconteceu Aí Com essas pessoas Que foram Apreendidas Não dá Não dá pra entender Por que Cargas Ouro Oeste Ouro Oeste Desde a última Terça Feira Dia 7 Monitorando A rotina Dos caixas Eletrônicos Das agências Bancárias Mediante Investigação Os policiais Conseguiram Interceptar O grupo E com o trio Os policiais Encontravam Um revólver Munição E aparelhos Celulares Os suspeitos Estavam Em um GM Vectra Com placas De Campinas Dois Dos presos São naturais De Sumaré O outro De Hortolândia Ainda Segundo informações O trio Preso E a disposição Da justiça Possui Antecedentes Criminais Seja por roubo Ou por furto A polícia Civil Vai investigar A possível Participação Do trio Em ataques Aos caixas Eletrônicos Nas cidades De Popolina Guarani do Oeste E Ouroeste Se for O mesmo grupo Que agora Vai pôr um fim No ataque Dessas pessoas Que tanto fizeram mal Em Ouroeste Em Guarani do Oeste E também Popolina Eles estão buscando Cidades menores Cidadezinhas pequenas Porque são pacatas Consideradas Assim Entre aspas Imunes Da violência Mas lamentavelmente Não há lugar Hoje Que não possua violência Realmente Os lugares Estão cada vez Mais Perigosos Hoje não tem Devido até Ao avanço Da inclusão digital Com muitas pessoas Acessando a internet Talvez Talvez Hoje 60% Ou mais Pessoas Hoje tem acesso A internet Vai facilitando Cada vez mais Para as coisas boas E por que não dizer Para as coisas ruins Também Lamentamos Lamentamos profundamente Que até mesmo Cidadezinhas pequenas Ocorram Esse tipo De coisa Esse tipo De explosão De caixa eletrônico Assalto Até a mão armada A coisa está ficando Realmente muito complicada Olha No Brasil A Polícia Federal Desarticulou No último dia 13 Uma organização Criminosa Suspeita De desviar Mais de 57 milhões De reais Do fundo de manutenção E desenvolvimento Da educação básica O FUNDEP De acordo com a Polícia Federal Os criminosos Que agiam No Distrito Federal Na Bahia Em Minas Gerais E em São Paulo Fraudavam licitações Com apoio de agentes públicos Que também participavam Do esquema De acordo com as investigações Que culminaram Na operação Águia de Aia Deflagrada Naquele último dia Os criminosos agiam Desde 2009 Iniciaram o esquema Em São Paulo E depois em Minas Gerais Em 2010 Segundo a Polícia Federal A quadrilha Estabeleceu Sua base principal De atuação Na Bahia Sendo que o esquema Chegou a funcionar Em 18 municípios Baianos Um em Minas Gerais E um em São Paulo Segundo a Polícia Federal Cerca de 450 agentes Cumpriram 96 mandatos De busca e apreensão E 4 mandatos De prisão preventiva Nos 3 estados E também No Distrito Federal Os suspeitos Serão indiciados Por fraude Em licitação Corrupção ativa E passiva E formação De quadrilha O nome da operação Faz referência Ao apelido recebido Pelo diplomata Jurista político E escritor Rui Barbosa Durante a segunda Conferência da Paz Em Aia Em 1907 Quando ele Notabilizou-se Pela defesa Do princípio Da igualdade Dos estados Rui Barbosa Foi profundo Estudioso Da língua portuguesa E foi um dos fundadores Da Academia Brasileira De Lêfras E foi também Pessoal O nosso querido Rui Barbosa Que disse A célebre frase De tanto ver Prevalecer a impunidade As coisas erradas No mundo O homem um dia Vai ter vergonha De dizer Que é honesto Só que Se Deus quiser Essa vergonha Eu nunca Vou ter Eu sou honesto Sim Graças a Deus E eu tenho certeza Que a maior parte Dos brasileiros São pessoas honestas É meia dúzia De porcaria Que estragam Este país E como dizia O meu guru Inesquecível Luiz Carlos Alborguete Essa gente Rasga A nossa constituição Essa gente Rasga A bandeira brasileira Com a falta De caráter Com a falta De escrúpulos Que essa gentalha tem Quer dizer O cara está Muito bem empregado E foi lá E ajudou na fraude Sabe por quê? Pela ganância E agora vai fazer o que? Vai ficar preso Perdeu o cargo Perdeu tudo Adiantou alguma coisa Esse jeitinho brasileiro Que sacanagem Que país é esse? Quanta surgiu Desde quando Cabral falou Terra à vista Terra à vista Aqui naquele Pegou e acabou Com a vinda dos índios E depois Vem trazendo Os portugues Fez o que fez Aqui no Brasil Os espanhóis também Fizeram para as índias Com os negros Que trouxeram Lá da África Essa desgrameira Procede aí 515 anos depois Quer dizer Tudo continua Como o Dantes No cartel de Abrantes A sujeira e a imundície Porém Porém Não são todos Os brasileiros Que podem ser taxados De mau caráter Ou indolente Como alguns infelizes são Graças a Deus Eu faço parte Do grupo dos honestos Sim E me orgulho Muito disso Tá bom? Encosto minha cabeça No travesseiro E posso dizer Com todas as letras Que eu estou tranquilo Com a minha consciência Tranquila Aí Aquela velha história Pensa que são os Bambambá Tá, tá, tá Aí chega a polícia federal Vai fazer xixi pelo dedão do pé Vai dar diarreia Vai dar um monte de coisa Por quê? Porque a casa caiu Adiantou alguma coisa? Eu acho que não Olha, a penúltima É que em Paulo de Faria Olha só o que aconteceu Que coisa absurda Um crime brutal Comoveu muito E, claro Deixou a população Atônita De Paulo de Faria No último dia 12 do mês de julho Quando o jovem Leandro Oliveira Dorta De 26 anos Foi assassinado Por decapitação Olha que absurdo O corpo foi encontrado No interior da casa Onde ele morava A cabeça da vítima Estava sobre o tórax Ele era homossexual E não registrava Antecedentes criminais Segundo o delegado Wender Luciano Salgon Responsável pela investigação Durante as diligências Das equipes civis e militares Policiais militares Cercavam a casa Onde os suspeitos Estavam escondidos A residência fica distante Cerca de 100 metros Do local do crime Na abordagem Os policiais militares Foram recebidos Com violência Pelos suspeitos Que estavam armados Houve troca de tiros E os dois suspeitos Morreram Graças a Deus Já vão sentar Na tronha do cão Um de 19 anos Também morador De Paulo de Faria Já tinha passagem Policial por furto O outro morto De 21 anos É do estado de Minas Gerais E desconhecido da cidade O delegado Aguardo Os exames De polícia científica E IML Para concluir A investigação Mas acredita Na ação legítima Defesa dos policiais Tem que acreditar Caramba Os policiais foram lá Para fazer o trabalho deles Caramba Pô Já não basta o que fizeram Com o rapaz Decapitaram a cabeça Do rapaz Se eles são homofóbicos Sei lá o que Já vão prestar conta Com o cão Lá nos quintos dos infernos É onde essa gentária Tem que ir mesmo Sabe Menos duas porcaria no mundo Graças a Deus Tem mais é que sumir Não tem mais é que morrer Aí a pessoa fala Ah mas você fala em Deus Louvando a morte Morte do que? Morte de duas imundícias Para que vai servir isso Para a sociedade? Para nada Para nada Vai servir para quê? Só para a gente ter que estar Pagando os nossos impostos E eles comendo as nossas custas Lá na pensão do governo Tenha paciência né Tem mais é que morrer mesmo Tá olha Vamos É mais um motivo Para a gente comemorar Menos duas porcaria né Eu comparo esse tipo de gente Quando morre Quando você Detona o inseto Assim ó É a mesma coisa Quando tira essa gentalha De circulação Quer dizer Se o cara era homossexual Se não era Que se dane Isso não se faz Com ser humano nenhum Tem que ter respeito Pelo próximo Só que Quando não Não existe respeito Quando são crápulas Tem mais é que Para os quintos dos infernos E foi muito bem Vai Vai mesmo Tem que ir mesmo Vamos para a última notícia Já na Satuba Quatro mulheres Sendo três idosas Foram agredidas Durante um assalto ocorrido Na noite do último sábado No Jardim Amizade Uma empresária De 59 anos Precisou ser levada Para a Santa Casa Devido aos ferimentos Das coronhadas Que levou nos braços Pescoço e cabeça Ela foi atendida Recebeu alta médica E passa bem Além da empresária Estava na casa Sua mãe de 80 anos Uma tia de 57 E a funcionária Do seu estabelecimento De 31 Conforme o filho da vítima Um professor de 29 anos Moram na casa Ele Sua mãe E a avó Na noite de sábado Elas haviam recebido A visita de sua tia E por volta E por volta das 11 E por volta das 11 horas Da noite Ao abrir um portão Para a mulher E a funcionária Do estabelecimento Irem embora Dois rapazes Entraram na casa E anunciaram o assalto Um deles Estava armado Com um revólver Calibre 38 E queria um dinheiro Como elas Se assustaram Disseram que não tinha Foi então Que levaram todas Para o quarto E agrediram Inclusive com coronhadas Minha mãe Foi quem ficou Mais machucada Disse o professor A empresária Ao ver que a mãe Também estava sendo Atacada pelos bandidos Gritou por socorro Foi quando Segundo o filho O rapaz Deu um disparo Na parede A empresária Então pegou o dinheiro Cerca de 4 mil reais Que guardava No mesmo quarto E entregou Aos assaltantes Que fugiram A polícia militar Foi acionada Após o vizinho Ter escutado o tiro A família Disse que conseguiu Ter acesso A imagem dos rapazes Por meio da câmera Instalada na vizinhança Deu para ver Que um carro Deixou eles Em frente Da minha casa E parou na esquina Para esperar o assalto É nítido Que só queriam dinheiro Porque não levaram mais nada Deduziu o professor Que lamenta O trauma Que essa situação Ocasionou na família A polícia civil Vai investigar O roubo Gente, olha Você já foi vítima De algum tipo De violência Eu espero que não O trauma Jamais a pessoa Esquece Eu conheço Pessoas Que passaram Pelo assalto A mão armada Que evita Tocar no assunto Porque isso Ele tira o sono Agora O que eu falei No comentário Anterior Eu alimento Para que que vai servir Essas imundícies humanas Que não respeita A idoso Não respeita A criança Mas quer dizer Bandido Não tem ética Nenhuma Porque é bandido Que é lixo Agora Não dá para entender Senhoras e senhores Como As pessoas Ficam Falando Não Porque a gente Deve perdoar Perdoar o que? Perdoar quem faz o mal Quem não tem escrúpulo nenhum Gente Existe o bem E o mal O bem E o mal Então a gente Não pode De forma alguma Escolher um caminho Pelo meio Ou é o bem Ou é o mal Quem optou pelo bem Quem semeou o bem Só o amor vai colher Quem semeia o vento Colha a tempestade Caramba Agora Vocês vão achar Ah, mas esse tipo de coisa A gente tem que perdoar Perdoar esse tipo de gente E se fosse a tua mãe? E se fosse a tua mãe A tua tia Uma pessoa que você ama Uma pessoa idosa Passar por um Por uma humilhação como essa Por lixos humanos Isso nem gente é Isso não tem amor Quem não tem amor No próprio corpo E consome droga E se futrica todinho Vai ter amor no semelhante? Dá licença, né? Bem, pessoal Vamos terminando a nossa edição E agora vocês vão ficar Com a palavra de fé Vamos amenizar um pouco O nosso informativo Canal 10 Que já está aqui presente Nos nossos estudos Nosso querido colega Nosso querido amigo O pastor Daniel Da Igreja Presbiteriana do Brasil E nós voltamos amanhã Com o nosso informativo Canal 10 Tchau, tchau Bom, é um prazer estar aqui Com o Reginaldo No canal 10 Essa programação especial Local da nossa cidade De Fernandópolis E fazendo o programa Palavra de Fé É um prazer É um privilégio Para a gente, né? E eu hoje quero ler em Lucas 11 Só os quatro primeiros versículos Que fala da oração E você sabe que Quem tem fé Guarda tempo para orar Palavra de fé Fala de oração E quem tem fé Ele confia em Deus Ele vai gastar tempo com Deus Ele vai investir tempo Se aproximando de Deus Vai ter o seu lugar secreto De oração A sala de escuta Onde ele sempre está Reunido com o Pai Celestial Então diz assim Essa palavra De Lucas 11 1 a 4 1 a 4 De uma feita Estava Jesus Orando Em certo lugar Quando Terminou Um de seus discípulos Lhe pediu Senhor Ensina-nos a orar Como também João Ensinou aos seus discípulos Então Ele os ensinou Quando orar Diz Dizei Pai Santificado Seja o teu nome Venha O teu reino O pão nosso Cotidiano Dá-nos de dia Em dia Perdoa-nos Os nossos pecados Pois também Nós perdoamos A todo O que nos deve E não nos deixes cair Em tentação Essa foi Uma palavra Uma oração Ensinada por Jesus Muito básica Porque a gente Aprende a orar Orando Não existe um curso De oração O curso de oração É entre você E Deus Quanto mais tempo Você ora Mais você aprende Mais você tem Comunhão e intimidade Com Deus Quem passa pouco tempo Com Deus Conhece pouco de Deus Pouco demais Porque a oração É o fôlego da alma A oração É que nos faz Respirar As coisas espirituais E os discípulos Viram Jesus orando E disseram Um deles Tomou a palavra E disse Ensina-nos a orar Porque João Batista Havia ensinado Os discípulos dele E Jesus ensinou Interessante que eles Nunca pediram A Jesus Olha Eu queria pedir Que o senhor ensinasse Desse um curso De homilética Eu quero aprender A pregar Eu queria aprender A expulsar demônios Não Eles queriam aprender A orar Isso é uma Uma coisa Esplêndida Eu vejo isso Magnífico Porque de fato A oração É É uma das coisas Mais importantes Para o cristão Não vou dizer Que é A coisa mais importante Porque A Bíblia É a base De tudo Então Quem não lê Bíblia Quem passa por cima Ou só lê Salmo Sabe Não é bom nem comentar Porque cada um sabe O que faz da vida Mas aqui está A base De tudo Então Eu não posso dizer Que a oração Está em primeiro lugar Mas ela vem junto Com a palavra Eu nem vou dizer Que ela esteja Em segundo lugar Porque ela vem junto Com a palavra A oração Então Gastar tempo Com a Bíblia Gastar tempo Com a oração Não é jogar Tempo fora É ganhar É usufruir Do que há De melhor Buscar Me eis E me achareis Quando me buscares De todo o coração Disse Jesus Mas aí ele falando Sobre a oração O último versículo Que nós lemos O 4 Ele trata do pecado E do perdão Ele diz Se você Perdoar Eu também Te perdoo Eu estou lendo Agora junto Com o Mateus Que ensina A mesma oração Se você Perdoar Eu também Te perdoo Mas se você Não perdoar Você não pode Receber perdão Uma coisa Está jungida A outra Está amarrada Quem não Perdoa Uma pessoa Diz uma vez Para mim Pastor O senhor Não me conhece O senhor Não me conhece Eu não perdoo Nunca Eu assustei Nunca tinha visto Uma pessoa Tão Determinada A não perdoar Eu faço De tudo Para perdoar Acho difícil Perdoar Não estou falando Que eu acho fácil Mas eu faço De tudo Para perdoar E para pedir Perdão E ela está Se vangloriando De que não Perdoa mesmo Jesus disse Se você não Perdoar Não tem perdão Também Então nós estamos Lendo um texto Fantástico Porque Jesus Dá princípios De Princípios Eternos Porque isso aqui Vai influenciar A eternidade Para nós Com Deus Ou sem Deus Se eu morrer Sem ter sido Perdoado Eu não entrarei Na eternidade Com Deus É isso que ele Está querendo dizer Se eu morri Perdoado Eu entro Na eternidade Com Deus E vou morar Com Deus Pessoa que morreu Sem perdoar E levou Para o caixão As suas mágoas Ressentimentos E tudo Que não presta Estava cheio Por dentro De coisa ruim De ressentimento Vontade de matar E mágoas Coisas tremendas Ele não morreu Com Deus Ele morreu Com um inimigo Cruel E desastroso E desastroso Então essa palavra De fé Diz Peça a Deus Que você quer Aprender a orar Mas se você Quiser Disser Eu quero aprender A orar Eu já vou te adiantar Você aprende Fazendo Você aprende Fazendo Se não fizer Não aprende Não há curso Intelectual É fazendo É gastando tempo Outra coisa Para que Deus Olhe para a minha oração Eu tenho que estar Perdoando As vezes a pessoa Diz Eu perdoo Mas não esqueço Não está em jogo Esquecer Você não tem Amnésia Mas você Precisa Perdoar De verdade Mesmo não Sentindo vontade Você declara O perdão E o inimigo Satanás Passa a não ter Mais autoridade Na sua vida Porque você Declarou isso E vai fazer isso Então Deus te abençoe Que Deus nos ensine A orar Cada vez mais É maravilhoso É como respirar É o fôlego da alma Traz vida Deus te abençoe Amém Quer receber a sua revista Clube do Esporte Com toda a comodidade Na sua casa? Faça já a sua assinatura Da melhor revista de esporte De toda a região No telefone 17997272852 Ou mande um e-mail Para revistaglubedosporte Arroba gmail.com Com os seguintes dados Nome, endereço, telefone E e-mail de contato E também no site www.clubedosport.com Corra e garanta já a sua assinatura E fique por dentro de tudo o que acontece no esporte E demais eventos das regiões de Fernandópolis, Botuporanga, Jales e Santa Fé do Sul Ligue já 997272852 Ou acessem o site www.clubedosport.com Revista Clube do Esporte A única que chega onde as outras não chegam Na Assistec Informática Você encontra tudo em manutenção para computadores Tablets, notebooks, celulares e GPS Formatação, manutenção preventiva Remoção de vírus Reparos emergenciais Instalação de softwares Instalação e configuração de rede física e wireless Sistema de frente de caixa Instalação de aplicativos em tablets e muito mais Criação de sites profissionais Dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar Seu site feito por quem entende do negócio Na Assistec você tem um atendimento especial e diferenciado Com atendimento em domicílio Ligue e conheça nossos serviços 997667929 Ou 991981499 Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região www.noticiasnoroeste.com.br Alfaiataria Ramos O melhor da alta costura masculina Confecções sob medida, experiência e qualidade juntas Para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade Onde você encontra calça sarja A pronta entrega Além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas Blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais Tudo com 10% de desconto à vista Ou parcelamento no cartão de crédito Alfaiataria Ramos Fica na avenida Paulo Saravali 1159 Quase de esquina com a Rua Brasil Próximo à Praça da Matriz No centrão da cidade Alfaiataria Ramos Telefone 3442-5835 3442-5835 Falou em roupas Falou Alfaiataria Ramos Arte Gesso Fernandópolis do Paulino Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras E tudo o que você imagina em gesso Para sua construção, residência e comércio O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis Na Rua Belamino Tomaz de Souza 61 Jardim Paraíso Falou em gesso O negócio é Arte Gesso Fernandópolis Fale com o Paulino 3442-5518 Arte Gesso Fernandópolis Clima Cold Ar-condicionado Climatizando com estilo Na Clima Cold Você encontra os melhores ar-condicionados do mercado As melhores marcas Os melhores modelos E com atendimento personalizado Na Clima Cold Você tem uma equipe especializada Com técnicos responsáveis E os melhores serviços de toda a região Na Clima Cold A manutenção do seu ar-condicionado É realizada com rapidez E qualidade Vai ficar passando calor? Venha já para a Clima Cold Ar-condicionado Na Avenida da Saudade 282 Bairro de Gianópolis Sob a direção do amigo Jefferson Clima Cold Ar-condicionado 3442-7088 Ou 99628-6060 Ou ainda Acesse o site www.climacold.net Chega de calor Venha para a Clima Cold Ar-condicionado Climatizando com estilo 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 Climatizando com estilo